Duzentos? Você deu duzentos? Não, eu não gostava O que está filmando? O que está filmando? O que está filmando? O Hiroji, você está ajudando aí a gente? Já estou! Só nada! Ajudando Não me ajudou nenhuma Não me ajudou nenhuma Não me ajudou E aí Mark, está cansado já? Não estou nada! Daqui a pouco, espera escurecer um pouco Aquele milho lá do chão morre Só um mesmo, você é louco? Só um mesmo, você é louco? Foi bom